Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês, agora adentrando de forma definitiva nesse Atlético e Fortaleza, sem falar de protesto da torcida, sem repercutir em algumas questões que envolvem o clube, como a questão do Fernandinho, e acho que é um confronto muito legal esse Atlético e Fortaleza no sentido estratégico da coisa, porque é um confronto de opostos, e não um confronto de opostos pelo fato do Fortaleza estar na parte de cima da tabela, e o Atlético cada vez despencando mais para a parte de baixo, eu acho que esse cenário pode até deixar um recado para a próxima temporada do Atlético, que talvez o modelo de jogo do Fortaleza faça mais sentido para você competir no campeonato brasileiro do que o modelo de jogo que o Atlético escolheu, mas isso é uma discussão que tem que se aprofundar, porque eu acho que a gente precisa levar em consideração, por exemplo, o tempo de trabalho do Voivoda, eu acho que a gente precisa levar em consideração a quantidade de técnicos que a gente teve na temporada, mas eu quero falar exatamente sobre essa ideia do Voivoda, essa ideia do Varine, e como eu acredito que quem venceu o jogo não é quem, porra, vai jogar melhor, é quem vencer esse duelo estratégico, é qual ideia de jogo conseguir falar mais alto em um Atlético e Fortaleza, que pode colocar o Fortaleza novamente na liderança do campeonato brasileiro, se eu não me engano, e um Atlético que quer voltar pelo menos a ter um respiro em relação à zona de rebaixamento, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, e vamos trocar uma ideia, primeiro falando sobre o Fortaleza, que é um time que faz um campeonato brasileiro incrível, acho que de alguma maneira faz um campeonato brasileiro surpreendente, e um Fortaleza que tem uma ideia de jogo muito clara, eu não sei nem se essa estatística ela ainda segue, mas foi uma estatística que acompanhou o Fortaleza durante boa parte do ano, do que é basicamente, não vou ter a bola, não vou ter a bola, o Fortaleza durante boa parte do campeonato brasileiro foi o time de menos posse de bola do campeonato, e quando você não tem a bola, o que que isso gera? Isso gera um jogo de transição muito forte, um jogo de marcar em bloco baixo, tentar sair mais rapidamente para pegar o adversário desprotegido, e é um jogo que eu acho que entende muito bem as limitações do Fortaleza, se o Fortaleza ele optasse por um bloco alto, rotação de bola para cá, rotação de bola para lá, talvez o Fortaleza ele não tivesse os mesmos resultados, e talvez o Fortaleza não tivesse a mesma capacidade de competir com os maiores clubes do futebol brasileiro como vem competindo, se você pegar tem resultados impressionantes, gol de Palmeiras, acho que gol de Flamengo no Maracanã, então acho que essa ideia do Voivuda, que fez com que o Fortaleza competisse no campeonato brasileiro como acho que nunca competiu, passa primeiro por uma ideia de uma defesa segura, e a defesa do Fortaleza realmente é uma defesa muito disciplinada e sincronizada, então eu acho que isso acaba fazendo a diferença a favor do Fortaleza, e a capacidade de atacar espaço dos seus jogadores, Pikachu, que se eu não me engano está suspenso, Bruno Lopes, acho que o Pochettino se entendeu muito bem nessa ideia, o Pochettino que é um camisa 10 de poucos toques na bola, pouca capacidade criativa, mas eu acho que ele faz a leitura de jogo muito bem para estar no lugar certo, na hora certa, para ou marcar um gol ou para dar uma assistência, então acho que é um jogador que ainda tem uma versatilidade, quando precisa baixar um pouquinho mais, quando precisa vir para o lado, um jogador que tem um encaixe muito especial nesse time, e um lutheiro que, pô, iluminado, se eu não me engano, artilheiro do Brasil também na temporada, então é um Fortaleza que tem a sua ideia muito clara, tem a sua identidade muito clara, e o Fortaleza que ele joga a partir também do erro do adversário, um Fortaleza que só espera o adversário dar um deslize, que é um time muito ligado para recuperar essa bola e acelerar, no final das contas, a ideia do voivô vem dando certo, acho que não tem como falar algo ao contrário, se você pensar num jogo contra o Atlético nesse cenário, faz total sentido, um Atlético que recentemente perdeu para o Grêmio nesse cenário, perdeu para o Juventudes nesse cenário, perdeu para o Vasco nesse cenário, porque aquilo, o que o Varini ele quer construir, é muito foda, e quando o que o Varini já constrói dá certo, também é muito foda, o Varini ele tem ideias excelentes, eu só não sei se elas são sustentáveis, dentro primeiro, da realidade que o Atlético vive hoje, dessa urgência de pontuar, e segundo, em relação ao material humano que a gente tem hoje no Atlético, se você pegar alguns dos principais times do futebol brasileiro, eles jogam em transição, Botafogo joga em transição, Palmeiras em muitos momentos jogam em transição, Flamengo em muitos momentos joga em transição, então o Varini ele chega com uma coragem de ter um jogo posicional, que pode dar muito certo, eu acredito que se tiver tempo, o potencial da ideia do Varini ser inovadora, disruptiva dentro do futebol brasileiro é absurdo, mas o impacto inicial que a gente imagina, eu acho que ele até conseguiu trazer, que é o fato do Atlético atacar melhor, se conectar melhor, eu acho que o Atlético agora tem alguma coletividade, antes o cenário era tão incômodo que eu acho que dá pra dizer que o Atlético não tinha essa conectividade, essa coletividade entre os jogadores, só que aquilo é um jogo que você também vai estar oferecendo riscos ao adversário, não são apenas as transições do Fortaleza que oferecem risco, esse jogo de rotação de bola pra cá, rotação de bola pra lá, tentar encontrar o espaço, ter o jogo no nosso controle, tentar ser protagonista, é um jogo que vai ameaçar o Fortaleza também, mas é um modelo de jogo que vem dando uma resposta menor do que esse jogo de transição de Fortaleza, até pelo fato de ser um modelo de jogo mais difícil, a gente tá optando pelo modelo de jogo mais difícil, aí você vai ter que refletir, né? Será que a gente vai conseguir dar tempo pra que esse modelo de jogo mais difícil seja instaurado de maneira eficiente o suficiente pro Atlético competir por títulos? Eu torço pra que sim, tá? Eu torço pra caralho pra que sim, mas eu torço muito, 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 muito pra que sim, mas é difícil, já tem gente doida aí pra cabeça do Varinho, e assim, é interessante a gente ver como o elenco do Fortaleza encaixa nessa ideia, né? Por exemplo, a contratação do Breno Lopes, cara, o Breno Lopes, além de ser um cara que corre muito, é um baita de um finalizador. Ah, perde seus gols? Perde, mas sabe fazer gol. O poder de fogo do Breno Lopes é muito maior do que, por exemplo, o Carnobio Coelho, então é um jogador que se encaixa muito bem, aí você tem a defesa muito segura por parte do Fortaleza, o Cardona fazendo uma boa temporada, pelo menos os jogos que eu vi, o Tinga acho que traz uma segurança, o Brits não vai jogar, mas também fazendo uma boa temporada, e você tem no meio campo jogadores que desarmam, mas também sabem jogar, o Hércules, o Pedro Augusto, o Pedro Augusto tá muito bem. Aí você também tem no Atlético jogadores que combinam e conversam com essa ideia de jogo. O Skivel muito acima da média na hora de construir, na hora de se conectar, na hora de gerar jogo. O Zappelli não precisa nem falar, acho que é um dos melhores meio-campos do Brasil, nesse sentido de, pô, passa, toca, criativo pra caramba. Capacidade de retenção de bola, é muito difícil tirar a bola do Zappelli, ter uma visão de jogo acima do comum. Aí você tem, pô, o João Cruz, que é um jogador que a gente pede dia sim, dia sim, no time titular, que eu acho que também favorece esse tipo de jogo, pela capacidade e maturidade dele, principalmente na leitura de espaços, e na leitura quando precisa mudar de posição. Sabe? Então, assim, você vai vendo que a ideia dos treinadores, ela potencializa alguns jogadores, e eu acho que isso é muito legal. Assim, óbvio que a gente quer a vitória do Atlético acima de qualquer jogar bem, óbvio que a gente quer a vitória do Atlético acima de qualquer cenário tático, interessante pra gente analisar. Mas eu digo pra vocês, ou o Atlético goleou, ou o Atlético goleada, exatamente pelo fato de a gente ter hoje um duelo muito claro de estratégias, e vamos ver qual vai se sobressair. Tamo junto a nós, rapaziada. Forte abraço.